Os meus pais estão visitando Estônia. E eu decidi vir com meu interesse para a Estônia. Chegar na Estônia foi apenas um acidente. No Curta TVA desta semana, você assiste ao documentário Home, produzido na Estônia pelo diretor gaúcho Gabriel Mota Ferreira. No começo, você realmente sente como você está tendo uma grande falta de luz, porque no vento é apenas três ou quatro horas de luz. Eu gosto, pelo menos, de estar fora, e eu gosto de estar na natureza. Um lugar onde eu estou aprendendo novas coisas, eu estou conhecendo pessoas de diferentes lugares que eu nunca esperava conhecer antes. Cada dia que eu estive aqui, eu tive alguns grandes momentos, todos os dias. As pessoas me tratam de forma diferente, porque você é um exame. Eu não sei, eles te tratam de forma diferente. Curta TVA nesta segunda, à meia-noite.